Ora, então o homem que paga um imposto, exemplo, o homem que paga um imposto, caso ele sonegasse o imposto, seria injusto. Se pagasse mais do que deve, estaria sendo liberal e indulgente. A justiça em sentido particular é exatamente o pagamento da cota que lhe cabe na partição imposta pela sociedade. Nem mais, nem menos. Então a definição do direito trata os três aspectos essenciais da tarefa judicial ou da arte do direito. A repartição, os bens externos e o grupo social. A repartição é o objetivo da arte do direito, os bens externos à sua matéria. E o grupo social, o seu campo de aplicação. Ora, então para que nós tenhamos justiça num sentido aristotélico, nós temos que ter essa relação bem determinada. O que é repartição? Quais são os bens externos e como eles se repartem no mesmo grupo social? Vamos ver um exemplo corriqueiro. Aristóteles, por exemplo, vai dizer que o direito de família não é exatamente direito. Por quê? Porque falta o direito de família à alteridade. Falta a diferenciação entre o que é do pai e o que é do filho. Diria, olha, não acredito no que você está dizendo. Vai, então, ao código penal e veja o que acontece quando o seu filho, que acabou de fazer 18 anos, e é, claro, um tresloucado, pega a chave do seu carro novo e resolve sair com ele. De repente, vem uma árvore correndo na frente do carro e ele bate e destrói completamente o seu carro. Perda total. Se apropriou indebitamente das chaves do seu carro, de algo que não lhe pertencia e destruiu totalmente. Você pode processá-lo criminalmente? Não. O código vai vedar. Por quê? Nessa situação nós temos o quê? Nós temos um adiantamento da legítima. Por quê? Porque o filho é algo do pai. Não há a alteridade perfeita que possibilita a relação de direito. Não há a separação perfeita que vai estabelecer essa noção. Então, Aristóteles vai dizer, olha, na família, a relação jurídica perfeita não pode ser estabelecida, porque falta essa repartição daquilo que é o meu e daquilo que é o seu. Então, se direito é uma réis, se direito é uma coisa, eu tenho que ter na perfeição essa alteridade. Por isso que as soluções de direito de família não são soluções perfeitas conforme o direito. Os patrimônios não são distinguíveis à perfeição. Direito internacional é direito? Aristóteles também diria que não. Por quê? Porque não há autoridade capaz de impor aquela solução e aquela partição entre as pessoas. Não há autoridade capaz de impor a perfeição de se estabelecer o que é de cada um. E aí a gente usa questões ou a gente trabalha com outros conceitos. Nós vamos chamar de soft law, nós vamos chamar de um direito de indução, nós vamos chamar de algo que não é necessariamente direito, porque o âmbito do direito é o âmbito mais restrito. É o âmbito em que eu possa ter a autoridade que estabeleça o que é de cada um dentro de um grupo social. Então, vejam que o âmbito do direito em Aristóteles, ele vai ser um âmbito bem delimitado. E que de forma é feita essa delimitação. Essa forma da delimitação, ela é ou ela se estabelece a partir de uma ideia ou de uma justa medida. Ele vai dizer o seguinte, olha, o que cabe a cada um é algo consoante àquela relação que se estabelece. Aquela relação ou a justa medida dentro daquela relação específica. E eu tenho que examinar aquelas circunstâncias para definir o que seja essa justa medida. Não é o meio termo, mas é aquilo que se estabelece em cada relação. Isso é mais ou menos como o peso ideal de cada mulher. Qual é o peso ideal de cada mulher? É sempre três quilos a menos do que o peso atual que ela está. É algo sempre indefinido. É algo sempre que se estabelece numa correlação ou numa satisfação atual. Então, ele está sempre correlacionado àquela circunstância na sociedade. Ora, o direito, então, é uma relação social direcionada ao justo. Assim, em um litígio, o direito será a justa parte que corresponde a cada uma das pessoas envolvidas nele. O que significa reconhecer que não somente resulta impossível concebê-lo à margem das relações interpessoais, senão que também esse é um direito necessariamente finito e necessariamente delimitado. Na visão aristotélica, a atribuição de uma sanção é um direito. Por exemplo, o direito penal não tem por função, ainda que alguns o pretendam, proibir o homicídio, o roubo ou o infanticídio. Essas proibições competem à moral. Um jurado ou o código penal repartem as penas. A cada um, a pena que lhe corresponde. O tudicaiom é uma proporção reconhecida como boa entre coisas repartidas entre pessoas. Um proporcional, um analagon. O direito consiste numa igualdade e num igual. Ora, nessa circunstância também, não há que se falar num conceito de direito subjetivo, por exemplo. Por quê? Porque o conceito de direito subjetivo parte de uma pressuposição, de que o direito é uma função do sujeito e de que existem tantos direitos quanto existem os sujeitos. O direito subjetivo está ligado a essa ideia. O direito subjetivo não está ligado à ideia de relação social. Ele é um direito que corresponde a uma concepção moderna. O direito clássico não vai conhecer o conceito de direito subjetivo, porque, para ele, direito é sempre essa partição. Direito tem que sempre levar em relação ou em consequência os outros. Então, direito é primordialmente o bem de outrem. O que significa isso dentro de um conceito ou dentro de uma relação? Aristóteles vai dizer que o que importa são essas relações determinadas. Então, dentro da justiça particular, ele vai diferenciar o âmbito da justiça distributiva do âmbito da justiça corretiva ou a justiça comutativa. Então, o âmbito da justiça distributiva. O ofício primeiro da justiça é o de proceder à distribuição dos bens, das honras e dos encargos públicos entre os membros da polis. Nas distribuições, o devido se determina em relação à finalidade do repartido, em relação aos sujeitos com essa finalidade. O que mede a igualdade da repartição é a proporção entre sujeitos distintos. Então, repartição entre um grupo social, segundo determinados critérios. Ora, e o que são critérios? São critérios segundo a finalidade, segundo aquilo que é a virtuose e a excelência dessa finalidade. Então, é de acordo com os critérios que esses bens são repartidos. Critérios envolvem a noção de método. Ora, então aí você tem vários critérios. A condição, que ela tem relevância quando existam diversas formas ou tipos pertencentes a ela. Então, deve-se dar mais àquele que tem uma condição diferenciada. Então, por exemplo, o pai em relação à família. A capacidade das pessoas em relação aos encargos. A proporção de justiça no que atina a capacidade consiste em impor as cargas e distribuir as funções proporcionalmente à capacidade. Então, por exemplo, nós não taxamos os pobres porque eles não têm capacidade de produzir renda. Então, a isenção tributária dos pobres. Então, o critério em relação à capacidade. Aquele que aporta mais bens à coletividade tem direito a uma porção maior dos bens sociais. Agora, sempre envolvendo uma finalidade, sempre envolvendo mérito. E a necessidade? A necessidade é um critério de distribuição dos bens? Porque eu necessito mais, eu devo receber uma quantidade maior de bens? Eu preciso de poucas coisas para viver, né? Uma Ferrari vermelha, que a Gisele Bündchen se separe e fique comigo. Poucas coisas me fazem feliz. A necessidade é um critério ou é um mérito para receber bens? No Bolsa Família, por exemplo, já que nós estamos falando de Brasil, porque eu necessito, eu devo receber uma quantidade maior de bens? Aristóteles vai dizer que a necessidade só é um critério se ela estiver associada a outros critérios. Quem necessita não tem mérito nenhum por necessitar. A necessidade, nas teorias da justiça modernas, a gente vai trabalhar isso. Em John Rawls, por exemplo, a gente vai trabalhar que deve-se distribuir uma quantidade maior dos bens sociais, daqueles bens sociais básicos, que o Rawls fala, não aos mais necessitados. Mas quem são os mais necessitados? São os extremamente miseráveis ou são aqueles que ainda, dentro de uma necessidade, podem contribuir para a formação maior dos bens sociais? Talvez seja melhor você dar uma quantidade de bens básicos. aqueles que, recebendo esses bens, vão poder deixar de ser pobres, para que eles também possam contribuir para melhorar a situação dos novos pobres, do que dar para aquele que é extremamente miserável, porque aquele não conseguirá sair da sua condição. Então, talvez seja mais justo distribuir, dentre os necessitados, aos menos necessitados do que aos mais necessitados. A justiça consistiria em atender mais aqueles que poderiam sair daquela condição de necessidade. Ora, dirá você, mas, se for assim, os muito miseráveis morrerão. Mas, os muito miseráveis serão atendidos, dentro do pensamento aristotélico, por outra virtude, que é a virtude da misericórdia, que é receber mais do que lhe cabe dentre os bens sociais. Mas isso é diferenciado da justiça. Então, ele estava querendo estabelecer cada questão, ou cada um dos seus aspectos, na sua essência. Ora, nessa circunstância, e na justiça comutativa, também a questão daquelas relações onde se estabelece uma igualdade aritmética entre bens que se trocam, se estabelece uma retidão das trocas. Ora, toda a base do direito ligado à ideia de proporção, todas as cláusulas gerais do nosso direito partem dessa noção fundamental. Ora, eu tenho que estabelecer a relação equitativa, a relação de boa-fé objetiva, aquela obrigação de correção e lealdade no trato contratual, é uma relação comutativa. Eu tenho que manter o sinalágima, eu tenho que manter a relação que existe naquelas coisas, naquelas situações determinadas. Então, em cada circunstância, eu tenho que manter o que é devido a cada um, segundo essa justa medida. Então, quando houve aqui a questão relativa ao plano cruzado 2, quando se alterou todas aquelas circunstâncias, então você, por exemplo, tinha comprado um carro com um financiamento, ou ligado a um financiamento coletivo, ligado a um contrato internacional, e confiando no governo, confiando que a paridade da moeda frente ao dólar iria se manter, e como dizia Gustavo Franco, a paridade cambial é uma religião de Estado, e no dia seguinte houve uma brutal alteração no plano cruzado 2, então você que devia um carro, passou a dever três carros, e você não podia dizer que a inflação era algo desconhecido, então não caberia a teoria da imprevisão, os tribunais aplicam o princípio da onerosidade excessiva para reestabelecer a relação comutativa, a justiça comutativa naquela relação determinada que foi alterada, que passou a ser excessivamente onerosa. Então vejam que a justiça aristotélica, ela é uma coisa concreta, ela é fundamento, ainda hoje se discutem questões ligadas a essa noção. E a última questão fundamental para ressaltar essa importância do pensamento aristotélico no nosso direito, a questão da equidade. Vejam que a equidade no nosso direito é aquela relação, aquela relação jogada às traças, aquilo que o código vai estabelecer, que o juiz só pode julgar por equidade, por exceção. Quando não exista uma norma jurídica e quando a lei especialmente o autorize, o juiz pode julgar por equidade. Ora, a equidade é a correção da norma legal. Então, num sentido aristotélico, a equidade é uma relação de supra-direito. Ora, porque a relação de direito é uma relação fundamentalmente material. Então, a equidade, ela tem que ser utilizada em qualquer circunstância. Ela é a própria essência do direito. Na ética nicômaco, a gente vai ver que a equidade tem um papel central dentro do sistema aristotélico. O que importa é a relação substancial. A lei é apenas uma aproximação do direito. Veja que nós mudamos completamente esse conceito. Por quê? Porque no nosso direito, no direito natural moderno, a lei é uma função do sujeito. Se a lei é uma função do sujeito, ela tem que estar estabelecida naquela normatividade que regula o que são os direitos dos sujeitos. Ela tem que estar estabelecida na lei. Então, a equidade é uma excrescência no nosso sistema. Ela só pode ser estabelecida como algo fora, como algo a que você usa quando o sistema não lhe dá uma solução. Quando na equidade, é o próprio direito. O direito está na substância das coisas. O direito é uma relação material que existe entre as coisas. O direito é rés, o direito é coisa. Então, se a equidade vai fazer aquela correção, a regra jurídica que teria se estabelecido, se o intérprete da lei tivesse conhecido aquela circunstância concreta, a equidade é o próprio direito. É a substância daquilo que é devido. É a virtude, a finalidade daquela relação jurídica, como dizia Aristóteles. Então, a equidade é a essência do direito. A lei é o princípio do direito, mas a lei não é o direito todo. A lei não é a finalidade do direito. Então, no sistema aristotélico, a equidade é essencial para o direito. E nós esquecemos isso. Para nós, a equidade é algo fora do direito, é algo dependente da lei. Então, vejam que Aristóteles constrói todo um sistema, e a gente poderia falar mais coisa, mas isso fica para o debate, Aristóteles constrói todo um sistema para definir e para tentar estabelecer o que é a virtude própria do direito, que é a virtude de dar a cada um o seu, e como dar a cada um o seu. Então, é essa ideia ou essa virtude que Aristóteles vai fazer e vai dizer, olha, é essencial para a condução da política, para a condução da boa cidade e para a organização da polis, que essa virtude seja estabelecida. Daí a importância da virtude da justiça na ética anicômaco. Então, aqui um panorama dessa contribuição de Aristóteles ao direito ocidental. Muito obrigado.